Música 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 Passeio Música 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 E já não tenho um soporte de estação Será porque não há salido Porque não te causa nenhuma satisfação E já não vai entrar E seu recorde me perseguindo de amor Sufro a mirar E até os campos me trempan quando eu volto E eu não sei que não vou estar porque não sei se volverão Mas segura é que eu não vou regredir